Geraldo, aqui nós prezamos, é o que eu mais prezo, inclusive eu busco sempre dar o exemplo do tratamento humanizado. Então, se eu trato os meus servidores, os nossos servidores de forma humanizada, com respeito, até para dar a bronca de forma respeitosa, de forma urbana, a gente exige que o tratamento aos usuários seja da mesma forma ou até melhor. Se alguém persistir, pode ser até afastado. Nós temos, eu sempre bato nessa tecla com os coordenadores, infelizmente não temos como controlar toda a equipe de forma direta, apesar de que tanto o Robinho, como o diretor administrativo, como o doutor Elio, são extremamente presentes em nosso cálculo, ele está aqui domingo a domingo, eu tenho as obrigações administrativas, junto à secretaria, então não estou aqui os 5 ou 7 dias da semana, mas temos essa conversa. Mas monitora, 24 horas. Estou monitorando 24 horas, tenho um celular, tenho um computador, as câmeras, até vim conversando hoje com o Elton, que é o nosso condutor, disse que às vezes eu estou em casa, ou estou na secretaria, ou abro a câmera para ver, tem alguém que está em uma enfermaria mexendo no celular, doutor Ayuda, fala com esse funcionário. Há uma determinação de se não usar o celular durante o trabalho. A determinação, como qualquer trabalho, que não seja, por exemplo, o seu, que é de um repórter, é de que não use o celular, ou use, porque também use, porque também a gente usa o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho hoje em dia, mas para o trabalho, por quê? A gente sabe que hoje a gente pega o celular, fica navegando, às vezes para responder, já me mandou uma resposta, eu vou para uma pergunta, vou responder, e eu entro no celular e passo meia hora, e vejo, ninguém vê o tempo passado. Tira a atenção, né, do trabalho. Principalmente quem trabalha na assistência, tem que saber... Há essa portaria, já é portaria ou é uma determinação da... Há uma portaria interna também, determinando que a proibição, ou a regula... Não, nem proibição, não podemos proibir, mas regulamentando que o celular seja usado de forma cautelosa, né? Na hora da precisão. E em necessidade, todo mundo tem família, tem filho, sabe que não pode se desconectar completamente do mundo. É isso, hoje em dia, você pedir para alguém se desconectar é algo quase impossível, a depender do trabalho, não vamos ser também hipócritas a esse ponto, mas há uma orientação nesse sentido, ou é memorando interno da direção, a orientação da cautela no uso de celular de qualquer aparelho eletrônico no momento do trabalho. Então, assim, temos um projeto junto ao Hospital do Coração, repetindo, de qualificação hospitalar, isso passa pela humanização do atendimento, passa pela atenção aos detalhes, ao cuidado do paciente, a monitorização do paciente como um todo, mas por muitas vezes, principalmente em se tratando de urgência e emergência, os ângulos já estão aflorados, por quê? Quem chega no hospital numa situação de urgência e emergência, já chega... Alterado. Alterado, porque ele está numa situação de saúde, numa situação de estresse, isso gera uma bola de neve. O paciente está estressado, o profissional que está lá naquela pressão... Se tiver, se estressar também, né? Então, assim, a gente pede, a gente sabe que o profissional de saúde tem... Manter o controle emocional. Manter o controle emocional, ter frieza, mas ser frio não quer dizer ser desumano, né? Ser frio não quer dizer ser desumano. Ser frio quer dizer você manter a postura para enfrentar aquele momento adverso. E, de fato, é um ambiente de extrema estresse. Eu acabei de dizer o número. Nós tivemos agora, no ano de 2023, a gente vai chegar em 33 mil e vai ultrapassar. 33 mil pessoas que vieram até o hospital durante o ano para buscar urgência. A população de Piqui, mais 13 mil pessoas. Exatamente. Que entraram só para urgência. Fora isso, eu tenho aqui 5.299 pessoas que vieram ao hospital e foram consultadas com nossos ortopedistas. Eu tenho 1.108 pessoas que vieram até aqui e foram atendidas por nosso cardiologista, que é o Dr. Elieb. Eu tenho mais 378 pessoas que foram atendidas por nossos buco maxilos. Eu tenho mais 96 pessoas que foram atendidas por Dr. Cristiano, nossa mastologista. Então, assim, a gente tem que somar toda... Eu tenho 972 entradas aqui de pessoas que foram atendidas no ambulatório da fisioterapia. Então, é um fluxo muito intenso. E, principalmente, quando se trata de urgência e emergência, os profissionais têm que ter uma paciência maior, mais elastecida. Nós temos um serviço de psicologia voltado para os nossos profissionais também. Que saúde mental dentro do hospital... Aquele que tiver algum problema pode receber até um... Um suporte psicológico. É, passar tantos dias em casa, né? Para... Exatamente. Se há uma medicação médica para isso, pode ser. Normal, como qualquer... Há registros de estudos que dizem que o maior nível de adolescimento de profissionais... São nas instituições de saúde. Nas instituições de saúde. Por quê? Porque temos pressão. Essa semana, eu nem... Eu sou o diretor do hospital, não sou médico, sou advogado, mas essa biologia são quatro horas da manhã, né? Por essa semana, em uma situação de urgência para resolver o problema, para ajudar no transferência, que nem é nosso papel, mas... O senhor teve que... Tenta melhorar... Veio... Então, assim, muitas vezes, o usuário acha que quem está aqui não é um ser humano, não é um profissional que não é também. Então, a gente tem que fazer também essa... A gente tem que fazer a meia-culpa de quando o atendimento está errado, buscar o profissional, puxar a orelha no bom sentido, né? Fazer a advertência necessária. Abrimos, repetindo. Se eu não tivesse preocupação com o atendimento aqui dentro do hospital, eu não tinha aberto a ouvidoria. Ouvidoria essa que existia no papel. Nunca colocaram aí em prática. Quando eu fui fazer a solicitação para a abertura da ouvidoria, o ouvidor geral da secretaria disse, não, doutor, mas há uma ouvidoria que funcionou. Mas nunca funcionou. Era só na teoria. Na teoria. Para a secretaria, a ouvidoria existe, que existia. do papel para a população, de fato... Será que alguém ganhava dinheiro nessa? Alguém tinha medo de crita. Será que alguém ganhava dinheiro como ouvidor, não? Não, não tinha nenhum ouvidor. Porque se ganhasse, não tinha trabalhado. Até porque não existe a matrícula de ouvidor. Temos hoje Arthur... Que é uma central de denúncia, né? O nosso ouvidor, que a gente comportaria, a gente designou como ouvidor. Arthur, ele é auxiliar administrativo, é um rapaz extremamente capacitado, está terminando o curso de direito dele na Universidade Estadual da Paraíba. Então, ele tem a noção ética e a importância do papel dele aqui. Ele sabe como abrir um inquérito, né? Que não é um inquérito. Muito bem. É uma reclamação. Está preparado. Está preparado. Faz cursos quase mensalmente. Vai até João Pessoa para ser capacitado, para ser atualizado. E a gente faz isso. Não é para dizer, tem uma ouvidoria ali funcionando e receber parabéns. é para que as reclamações que muitas vezes chegam até você, que muitas vezes chegam nos instabilidades da vida, né? De forma até... Intencional. 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 Ela vem para o canal correto. Não quer dizer que não vai ter que deixar de ser denunciado para a mídia, não. Porque o respeito, temos extremo respeito à mídia, temos extremo respeito aos profissionais de comunicação. E eles também têm esse papel, né? Você tem esse papel social de receber uma denúncia, de repassar e de apurar os fatos. Mas temos um canal interno para que seja, para que a gente possa, de forma mais séria, resolver os problemas. Porque o problema que chega em uma auditoria hoje e que eu posso resolver ainda hoje, a gente não vai resolver. A gente não vai deixar passar duas semanas para buscar, para entender o que aconteceu, para notificar o funcionário que cometeu determinado erro. Lembre-se, essas denúncias têm que ser realistas. Quando alguém vem denunciar, eu quero saber quem está sendo denunciado, o que aconteceu e quando aconteceu para que eu possa curá-lo. Doutor, com relação às ambulâncias, quantas ambulâncias o hospital hoje dispõe? São duas ambulâncias, geral. Tudo em ordem. É de, pertence à unidade hospitalar e ela é tripulada pelos nossos funcionários. Então, havendo uma necessidade de transferência, vai nosso enfermeiro, vai nosso técnico, vai nosso condutor. A outra ambulância, ela pertence ao programa do Coração Paraibano. Então, ela tem atividades específicas que ela pode ser utilizada. São situações de urgência. Nunca chegou a faltar, não? Já chegou, não falta porque temos também o suporte do senhor, mas já que vem situações em que estavam sem ambulância na casa e houve necessidade de transferência. Muitas vezes, a gente segura, como a gente está dentro do hospital, o paciente que está aqui está seguro enquanto não faz esse transporte, mas já houve situação de ter demanda de sair tudo ao mesmo tempo e aí de faltar. Mas essa outra ambulância do Coração Paraibano era tripulada pela equipe do Coração Paraibano, que são funcionários que são da PD Saúde, que tem a responsabilidade dessa ambulância e a gente está aguardando, é uma promessa que foi feita pelo secretário João Bezerra para o ano que vem que sejam disponibilizados médicos, está em fase de contratação também pela PD Saúde, médicos para tripulado. Então, esse médico vai ficar exclusivamente para essas ocorrências transferências, né? Para essas transferências, que são, como eu disse, as ocorrências ligadas à exagoração paraibano, que são ocorrências ligadas à parte da cardiologia, transporte de gestão de alto risco, transporte de um bebê que tenha nascido e que esteja com risco. São coisas bem específicas que essa ambulância vai ser risco e vamos ver para isso. Doutor, com relação a... Já estamos já no finalzinho da nossa entrevista, mas com relação à segurança, a segurança, a instituição, ela tem uma equipe que é responsável pela segurança para o funcionário que está trabalhando se sentir melhor, que a gente sabe que isso é de praxe em toda instituição. Aqui existe... Nós temos nossa equipe de apoio. Eles não são... Não é, digamos assim, uma empresa terceirizada que... Mas um dos grandes desafios desse ano foi conseguir trazer esse serviço para cá. Isso passa, inclusive, por questões financeiras. A gente poder... Que seria terceirizar, em determinada empresa. Então, a gente, durante esse ano, a gente conseguiu fazer a... fazer a contratação desse serviço, porque esse processo... Isso para o próximo ano, né? Esse processo passa pelos órgãos de controle, controladoria geral do Estado, procuradoria geral do Estado, o controle interno da própria Secretaria. A gente conseguiu finalizar esse processo agora, no final do ano. Então, a expectativa é que, a partir de janeiro, nós tenhamos um ou dois seguranças de vigilância armada atuando na unidade. A expectativa que eu tenho, o projeto que eu tenho é deixá-lo ali na entrada da urgência emergência, que, de fato, é onde acontece situação de maior estresse. nossos profissionais, inclusive, por algumas situações que eles foram ameaçados, né? Pelo... E aí, eu... Eu não posso defender, mas também não posso deixar de ver o outro lado de quem está passando por uma situação de extremo estresse, de... Você está ali com o seu filho... E o segurança está ali não para agredir, mas para apaziguar, procurar manter a ordem. O segurança está para conter, fazer as contenções necessárias e manter a ordem. Porque o que é que acontece? Há uma... Muitas vezes, eu também nem coloco os nossos funcionários do apoio. Estou eu lá, eu sou do apoio, estou na porta da urgência dizendo, não, senhor. O paciente está sendo atendido, o senhor não pode entrar, o senhor vai aguardar ser chamado. Eu vou entrar, empurro a porta e entra. E por muitas vezes, está ali na porta do médico, o médico está fazendo atendimento e tem que colocar na porta do médico. Aí causa um tumulto. Causa um tumulto e tira a qualidade do atendimento. Porque o médico para atender, para eu atender, se eu for o médico que tiver que atender, eu tenho que atender com cuidado, para entender o que está acontecendo. Às vezes, um detalhe é algo fundamental para fazer, para identificar qual é a doença que está lhe afligindo naquele momento. E naquele ambiente de estresse, um ambiente bagunçado, a gente não consegue fazer isso. A gente tenta controlar hoje, com as forças que temos, mas a segurança armada vem para isso. Para dar segurança aos profissionais e também aos usuários que estão ali muitas vezes de madrugada. A gente sabe da violência que está assolando o nosso país. De madrugada, chegar ao planeta, ainda bem que a população, de forma geral, respeita muito o hospital e sabe que conta também com ele. Então, assim, a gente, graças a Deus, nunca teve problema, salvo ainda há alguns meses, teve um problema de um rapaz que entrou para ser atendido. É isso aí, nós vamos, antes da gente falar nesse assunto, que é o final, é o assunto final que a gente escolheu. Doutor, com relação à Covid-19, a gente sabe que eu vi até uma nota que, para você entrar aqui, tem que usar a máscara. Doutor, aumentou consideravelmente esse número de casos, como é que o senhor explica? Já foi necessário alguém ser transferido, já foi necessário alguém ser entubado ou a vacinação, ela resolveu essa questão? É, a questão do Covid, a gente está tendo cautela, a gente está agindo antes de um agravamento. Por quê? Porque a gente identificou aqui, dentro da nossa unidade, e isso vem acontecendo também, de forma geral no estado, um aumento de casos. Então, as pessoas estão ali com uma síndrome que pode ser uma gripe, mas pode ser Covid, testa. Ela faz o exame já aqui, no hospital? Faz o exame aqui no hospital. Por exemplo, eu cheguei tossindo, gripado, espirrando, e aí eu me consulto, o médico suspeita que aquilo é Covid, ele já me encaminha para o exame? Acaminha para fazer o exame. Aqui mesmo, não é? Aqui no hospital. Mas o que é que acontece? Tem gente que vai eu acho que eu estou com Covid é isso. Não, vai analisar se tiver as características de um hospital. Os sintomas, tal, não é? Vamos fazer. A gente não vai fazer o exame, porque a minha dor tem a deleite, porque isso passa por um impacto financeiro aqui para o comandado também. Mas está tudo controlado. Está tudo controlado, a gente está fazendo uma... A pergunta que eu fiz para o senhor também, algo chegou a ser transferido? Não, não tivemos nenhum paciente grave. E nem internado. E nem internado. Nem internado, hoje não temos nenhum paciente internado com Covid. Isso foi a vacinação, doutor, que reduziu consideravelmente. A vacinação fez com que a população hoje que o vírus é um vírus hoje que circula como o vírus da gripe, como qualquer outro vírus. O vírus não deixou de circular. A questão é que as pessoas estão mais protegidas. Eu mesmo tive, se não me engano, há duas semanas. Eu tive os sintomas, estava no fim de semana, fiquei em casa quietinho. Os sete dias. Eu saí, usei a máscara, me cuidei, não cheguei nem a testar. Mas todos os sintomas foram sintomas que levavam a crer que era... Mas que não levou nada que chamasse a testar. Não desenvolveu. Justamente porque eu tomei todas as vacinações, inclusive a bivalente é outra. Então, assim, o Estado voltou a vacinar. É como a própria gripe. Quem estiver em débito, tem gente, doutor, que diz assim, ah, eu tomei só três, não quero mais, que essa vacina dá infarto, dá isso, dá aquilo. Não é o correto pensar dessa maneira. Não é porque, assim, a vacinação do Covid é como a vacinação para qualquer outra doença. Se não tiver continuidade, você vai estar sujeito a ter de uma forma mais grave, a gripe. Eu tomo todos os anos a vacina da H1N1. Isso não quer dizer que eu não vá gripar. Quer dizer que se eu tiver contato com o vírus, ele vai me atingir de forma menos agressiva. O mesmo se vale para o Covid. Se você estiver vacinado e tiver Covid, você vai ter uma dorzinha na garganta, de repente ali você vai deixar de sentir um sabor, sentir um cheiro. Mas logo lá está normal. Se você está bem voltando da sua vida normal e das suas atividades. Quem não se vacinar está sujeito a receber essa doença com o contato com o vírus de forma mais grave. Isso aí já está cientificamente provado. Isso é algo que não cabe mais discussão. Então, assim, quem fala isso hoje em dia fala por pura ignorância e questões ideológicas, políticas, que não têm nada a ver com saúde. Política não tem nada a ver com saúde. Questões ideológicas. Quem escuta alguém que fala não se vacine por uma questão política e ideológica, ele está sabendo que ele está colocando sua vida em risco. Inclusive, existe já no Ceará circulando uma nova variante. É a cepa que ele chama? A cepa que ele chama, que pode chegar aqui na Paraíba, principalmente nesse final de ano que há uma grande circulação, intercâmbio, de pessoas circulando de um lado do outro. Eu venho para o Ceará. Agora, no passado, naquela família da minha esposa, se eu não tiver vacinado, se eu não tiver, eu posso ter acesso, ter contato com alguém que tem essa variante e pegar. Então, assim, é uma questão de saúde pública, de consciência. E se você tiver com sintomas gripais, mesmo em casa, mesmo na rua, e não quer ir fazer o certo, é ir no médico, no hospital, mas se não quiser, bota a máscara. Aqui no hospital... Beba muita água, né? Beba muita água, põe a máscara para evitar transmitir para alguém, principalmente se você tem dentro de um convite pessoas que estão em grupos de risco, idosos, imunossuprimidos, crianças, e aqui no hospital a gente tem essa medida de prevenção. À medida de que os funcionários do hospital estão positivando para o Covid, a gente, preventivamente, com a orientação da secretaria, a gente já, dentro do hospital, obrigou uso de máscara para todos que circulam aqui. Eu estou dentro da minha sala, estamos nós dois fazendo entrevista, por isso estou sem a máscara aqui. Mas você, quando chegou no hospital, Geraldo, você recebeu a máscara. Isso, recebeu a máscara. Por quê? Isso evita? Porque se imagina só se todos os servidores do hospital adoeçam o Covid. Quem é que vai aqui cuidar do povo? Quem é que vai cuidar do povo que adoecer? Doutor, quero agradecer. Antes, agora a gente vai para aquela, uma pergunta, que, num pequeno fato, que aconteceu recentemente.